Ô filha, ó... Dá um beijo, né? Eu deixei você vir brincar aqui na casa da Duda, mas pelo amor de Deus, não me vá fazer bagunça na casa do Duda. Tá bom, mãe. Sério que eu não faço bagunça? Tchau, tá? Aí a hora que for pra mim vir buscar você, você me dá um toque, eu mando uma mensagem que eu já venho, tá bom? Tá bom. Umas cinco, seis horas eu venho. Tá, tchau. Beleza? Você concorda? Tá bom, mãe. Meu Deus. Ai, essa minha mãe também, né? Não acredita nem na minha própria filha, gente. Oh, meu Deus. Vamos lá agora na Duda e vamos ver. Nossa, mas vai ser muito divertido. Estou aqui na casa da Duda pra gente brincar, galerinha. Mas uma coisa que eu não entendi, né? Por que que a pessoa aí tá fazendo aqui, né? Olha, deixa eu explicar, Vavá. Você sabe o que foi perseguida, né? Aham. Aí a minha mãe contou e me colocou no lugar dela. Então vamos dar uma chance pra ela, porque a mãe da Maísa obrigou ela. Ah, então vamos brincar de mamãe filhinha? Vamos! Vamos! Não, não vamos. Então vamos brincar de toque? Eu vou tomar uma água. Vamos! Eu vou tomar uma água. Acredita! Eu vou tomar uma água. Olha esse vídeo. Muito engraçado. Tá, então vamos lá. Por que você tá batendo nela? Nada, nada. Bateu não. Mas eu tô grito lá porque eu sei que não tem toque. Vamos brincar de toque, então? Vamos! Tá, gente, peraí. Vamos lá em cima pegar as folhas, né, Bia? Vamos. Vamos. Pode vir com vocês. O que? Nada? Então vamos, né? Vamos, vamos lá. Mas vocês, aproveitando que a gente tá subindo, vamos brincar de mamãe filhinha. Ela chega lá de pé e ela vai pegar as coisas. Vai, Bia, vai. O que foi, Bia? Vai, Bia. Tá abraçadinha hoje, né? Tô, tô bem abraçadinha hoje, tá? Só presta atenção. O que você tá mexendo? Não adianta nem motalinga, porque motalinga é cobra, se você não sabe, né? Você deve ser uma cascavel. Hum, só mesmo. Só que a gente... O que? Nada. Nada, ué. A gente tá falando de mim. Stop. Vamos lá, Bia. Vai à frente. Vamos. Gente, por que que... Não, vamos. Vai à frente. Vamos melhorar, Bia. Oxi. Gente, por que... Galera, não. Isso que eu sei... É porque isso aqui ajuda, né? Isso aqui que eu sei. Que eu aprendi, né, gente? Porque... Ajuda. Será que minhas amigas estão precisando de ajuda? O que elas conseguem? Ai, meu Deus. Isso aqui tá escuro. Não, é pra ela. Ai, 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 ai. Bote, não. Cara, não é pra pedir ajuda pra ela. Por que você tá fazendo isso com a gente? Vamos brincar de uma receita. A gente quer brincar com a nossa amiga. A gente quer brincar com a nossa amiga. Ai, ai. Cheguei. Vamos brincar, então? Eu falei assim, né? Ela falou... É... Não, não sabe. Nossa, que legal, gente. Vamos brincar de pole? Por que vocês estão assim? Maísa, vamos lá. Só eu e você pegar água? Vamos. Tá bom. Fica aqui. Não, você vai ficar... Não. Sim, você vai ficar. Você vai ficar, menina. Corre, Maísa. Vem aqui. Vem aqui. O que que foi? Por que que você tá tratando elas assim? Por que que eu tô tratando? Você acha que você é quem? Você acha que você é a... Nenhuma gente. Linda. Hum, tem gente. Eu não acho, eu sou. Nossa, que legal. Aí você tá enganada, né? Mas tá, vamos ficar em paz agora. Por favor, eu vim aqui pra brincar com a... Não, menina. Meu Deus. Deixa de tempo. Vamos brincar. Por favor. Por favor. O que que foi, menina? Me solta. Vamos brincar. Para de ser chata com as meninas. Quero brincar, né? Para, meu. O que que eu faço? O que que eu faço? Ah, mano, você não quebra não, né? Não, não. Tá louca. Vai lá, vai lá com as meninas. Pode ir, hein? Não, porque agora eu não quero mais. E o que que você vai fazer? Vai me abrigar e ir lá com elas? Vou. Ah, então me abriga. Ah, Cris, acho que eu te abri. Menina, você vai agora. Será que as meninas estão aqui? Pode ir, por favor? Não. Por favor. Não. Por favor. Não. Vai, por favor. Obrigada. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Eu peguei. Ai, essa menina está me estressando. De um jeito. De um jeito. Mas, gente, não. Eu não estou... Eu vim de que não está com tudo. Olha, gente. Vamos brincar aqui, ó. Olha que legal. Gente, eu acho que eu vou... Eu vou... Eu vou descer. É, porque eu estou muito cansada, sabe? Eu também. Não. Não precisa. Você descança muito depois. Não, deixa eu descansar um pouquinho. Tá bom, então descansa. Vocês vão dormir aqui hoje mesmo, né? Vó? Eu vou dormir aqui. Mas eu só quero saber o que está acontecendo. Acontecendo? Imagina, babá. Você está... Não está acontecendo nada. Você não vai falar nada, menina? Você vai ficar quietinha? Olha. Caralho. O que foi? Não. Vamos lá. Então vamos tentar de alguma coisa, gente. Vamos ficar em paz. Ai, estou com medo. Dorme? Acho melhor não. Pode ir. Obrigada. Dorme. Não. Não, obrigada. Beatriz, a gente não vai dormir. É. Você não manda, né, gente? O que você pensa que é em baixinha, é em anão de jardim? Então vai dando uma baixadinha na sua bola. Gente, quem vai sofrer no copo? Gente, ai, ai. Eu vou sair aqui rapidinho e já volto, tá? Ai. Aqui eu estou fazendo minhas superiças. Mas espera um momento que eu vou despedir com ela. Vou despedir um soco na cara dessa menina, gente. Minha vontade, né? Porque eu não posso. Mas eu vou explicar de novo o que elas estão fazendo. Se ela bater nelas, nossa senhora, virão é um bicho. Olha, Beatriz, nunca mais eu vou fazer isso com a gente. Fica quieta, garota. O que você pode fazer? Você vai ter que ficar porque a casa é minha. Gente, vamos lá no quarto rapidinho, tipo... Por favor, vai lá no quarto rapidinho. Galerinha. Todo mundo? Todo mundo. Tá. Tem uma mudança. Agora quem manda em você, a gente... Vai! Não! Isso eu não quiser! Isso eu não quiser! Ai, muito direito! Não, não, né, gente? Gente... Mas... Ai, Maísa! Olha o quarto brincar aí. Deixa eu ver até agora. Ela não queria brincar. Será que ela vai brincar mesmo? Ou ela vai mostrar atrás das minhas aneiras? Porque é de novo. Se a próxima vez ela fizer isso... Não, 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 não Tchau.